Música É muita história para ser contada. Há 80 anos, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais contribui para o desenvolvimento do Estado, além de promover a valorização dos profissionais nas diversas áreas de atuação. E foram muitos os desafios vencidos ao longo dos anos por cada um dos presidentes. Música O Conselho é uma entidade de fiscalização do exercício e das atividades profissionais. Criado na década de 30, na forma estabelecida pelo Decreto 23.569 e mantida pela Lei 5.194, o CREA Minas era então chamado de CREA Quarta Região, que abrangia Minas e Goiás. Música Num período de industrialização, onde a chegada de profissionais de fora ameaçava o emprego por aqui, o CREA lutou pela igualdade de remuneração e trabalho, exigindo que dois terços das vagas fossem ocupadas por técnicos brasileiros. Em 1977, o Conselho passa a responder apenas pelo Estado de Minas Gerais. Música O tempo passou, a demanda cresceu e em 1973 começou a discussão para a construção da Casa do Engenheiro. Nesta época, o CREA funcionava na Rua da Bahia, no centro da capital, substituído em julho de 1994 pelo Prédio Moderno, localizado no bairro Santo Agostinho. Projeto idealizado e que teve o início das obras conduzidas pelo então presidente do Conselho, Tárcio Primo Belém Barbosa. O prédio da ordem é mais ou menos de 16 mil metros quadrados e abriga tudo isso que nós estamos vendo aqui agora. Mas em termos de sede, organização, como existe no CREA de Minas Gerais, nós podemos dizer que somos o pioneiro. Para mim é um orgulho muito grande, primeiro por ter sido ex-presidente e hoje estar participando desse evento, com esse carinho, com esse amor que eu tenho pelo CREA de Minas Gerais. Tárcio morreu em 2013. Em homenagem ao ex-presidente, este plenário, onde são realizadas reuniões dos conselheiros e outros eventos, recebeu o nome dele. Ainda na década de 80, com as obras inacabadas, a missão de terminá-las foi de Onofre de Resente. O engenheiro mecânico também inaugurou 32 novas inspetorias e mudou o sistema de eleições do Conselho. A eleição anteriormente era feita pelos conselheiros da casa. Era o conselheiro da casa. Então, na época, não lembro quantos conselheiros tinham, mas eram os conselheiros da casa. Depois, eu transformei essa eleição, ninguém faz uma coisa diferente do que eu fiz, né? Transformei essas eleições em universos de profissionais mineiros, né? Universos de profissionais mineiros. Todos os profissionais mineiros que quisessem votar, podiam votar. Em 94, foi a vez de Augusto Celso Drummond ocupar a presidência. Ele foi o primeiro presidente escolhido por eleições diretas. Na gestão dele, foi criado o informativo Vértice, que hoje virou revista bimestral, com triagem média de 150 mil exemplares. Augusto lembra também da importância da informatização do Conselho para agilizar o atendimento e destaca ainda a abertura da casa para a promoção de debates com a participação de profissionais de todo o Brasil. Nesse período, nós realizamos três congressos estaduais de profissionais. Além disso, criamos os encontros regionais no interior do Estado. Na verdade, nós já havíamos criado as regionais para agregar um certo número de inspetorias. E com os encontros regionais, nós estávamos procurando ouvir os profissionais, levar ideias, mas também ouvir os profissionais nas várias regiões do Estado. Com relação às dificuldades, às suas realizações na capital e no interior, mas ao mesmo tempo levando ideias, discutindo ideias, para que o CREA pudesse se organizar de uma maneira mais consistente. Para Marcos Túlio, que assumiu em 2000, outras ações foram marcantes. Na gestão dele, foi criado o CREA Minas Júnior, além da instalação de colégio de entidades e colégio de inspetores. Foi neste período também que houve uma grande abertura do diálogo entre o CREA e a sociedade. Porque se nós estamos apenas lá aguardando e a sociedade fazendo o seu debate, nós não vamos ter o reconhecimento social e dar a nossa contribuição efetiva. E aí é que começa esse processo, então, de estruturação. Estruturação, aí vem a estruturação também de um colégio de inspetores. Havia já uma mobilização na gestão anterior, mas não estava estruturado um colégio de inspetores. Um colégio de entidades também, porque as entidades de classe têm um papel fundamental nesse processo. Existiam alguns encontros, algumas conversas, mas não tinha constituído ainda. Nós levamos a plenária, discutimos com o plenário também, com todas as lideranças. Criamos o colégio de inspetores e o colégio de entidades de classe. Exatamente nesse foco de estruturar as nossas profissões, os nossos profissionais, para que eles pudessem trazer uma contribuição efetiva para a sociedade. Para Gilson de Carvalho Queiroz Filho, o desafio foi levar para o interior do Estado, o serviço antes centralizado em Belo Horizonte. Na gestão dele, a prestação dos serviços do CREA ganhou dinamismo, aproximando ainda mais profissionais e conselho. São 80 anos de aprimoramento contínuo. O CREA de Minas Gerais, a cada gestão, a cada ano, ele se supera. Ele consegue criar algo novo, consegue melhorar a relação com a sociedade, com os profissionais. O que a gente assistiu, principalmente a partir do momento que passaram a existir as eleições diretas, foi uma mudança muito grande dos profissionais em relação ao conselho. O conselho que no passado era visto como um órgão burocrático, arrecadador, hoje ele é uma entidade, um órgão vivo. Participa de centenas de espaços de representação, desde conselho de saúde a conselho de recursos hídricos, conselho de transportes. participa da vida do Estado, participa da vida das cidades. E isso cada vez mais. E com uma possibilidade, com abertura, para que isso seja feito de forma democrática. Obrigado. Obrigado.